Onde está a sua atenção? Onde está a sua atenção? Onde está a sua atenção? O conteúdo desse livro é o resultado de uma concepção gerada a partir de peças musicais de New York Song Projects. Onde está a sua atenção? Criado em meados dos anos 90, sendo apresentado em 2006 como álbum que organizou em... A você que é esse livro? Album esse que deu origem a outros três posteriores correspondentes às quatro fases das escritas de... Na saga de New York, esse próprio encontrou. Uma produção artivisual de conotação experimental, inserida através da fusão entre a vivência pessoal do autor e sua imaginação, aliada em negação e observação. Uma obra de ficção, mas apenas até os limites da razão, pois ao cumprir o véu da trivial visão, os invisíveis lá estão. A você que é esse livro? Talvez o próprio encontrou conta a trajetória de um ser proveniente de uma realidade paralela, que após ter sofrido as consequências por ter sido aprisionado em um submundo sombrio, passa a viver com o propósito de redescobrir a si mesmo e a buscar as chaves que possam levá-lo de volta ao seu núcleo original. Talvez o que é esse livro? 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 São Paulo, fevereiro de 1989 Sinto que me aproximo do ponto final. meu corpo que já não aguenta mais se tornou-se apenas dor e tremor. A falta de ar que me sufoca, que seja breve a minha derrota, pois não há remédio que seja capaz de me fazer recuperar a paz. De me devolver o desejo de viver. Esgotado, entendo-me por encerrado. Diante daquela situação, como em última tentativa a evitar o óbito em vias de consumação, busca uma espécie de solução. Na agonia de aliviar a condição que subsistia, mentalizo a figura do protagonista que me salvaria. Tão forte e iluminado, por um anjo a partir de agora estaria acompanhado. No entanto, como resultado, me percebo imediatamente transportado a um local decadente, degradado. Ao reconhecer a figura do ser que lá estaria para me proteger, percebi que ele também havia fracassado, com apenas uma asa suja ao meu lado, já quase apagado e como eu, aprisionado. Dessa forma que o conheci, era Niox quem estava ali. Mas a circunstância que nos aproximou também nos juntou. Unidos passamos a buscar as chaves para nos libertar. A partir de então, como em uma fusão, passo a transitar entre a realidade de chão e a imaginação, entre essa e aquela dimensão. E aí Abertura 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 Abertura